O Internacional vai ter Enervalência, mesmo com a negativa do presidente, que é óbvia, né? O presidente nega, o Fenerbahçe nega, o Valência nega, os auxiliares do Enervalência negam, mas ele estará aqui, em julho. Termina no fim de junho, compromisso, ele cumpre bem suas tarefas lá, vai empilhar gols. Em 30 jogos tem 23 gols, é um monstro fazendo gols. Ai, na Turquia, terceira, quarta divisão, e aí? E aí? Tem que fazer gol, meu filho. O centroavante é pago para fazer gol. E outra, hoje até travei uma discussão ácida com o Lucas Garski na Rádio Granal. Não dá para ficar comparando com o Luiz Adriano. Senão aí vai ter que voltar o Luiz Adriano na história, vai ter que botar o Valência num patamar que, de repente, ele não possa suportar. Então, é por isso que, às vezes, eu apelo no meio das discussões. O tempo, o espaço, o momento, a condição técnica tem que ser muito bem avaliada. O Inter tenta a liberação antecipada do Arangues, ficaria um belo time, hein? Com o Arangues, e aí é a hora de colocar o Matheus Dias. Matheus Dias, Arangues, Depena, Alain Patrick, Pedro Henrique, Ener Valência. Se não der o Ener Valência, Luiz Adriano, que é belo time, hein? Bom, vamos lá. 500 mil euros pede o Bayer para antecipar a liberação do Arangues. Deixa ele se recuperar lá. Deixa lá. Aguenta mais um pouco e economiza um milhão e trezentos, que dá dois meses de salário. É assim. Eu sou gringo, sou, claro, gosto de fazer cálculo. Não sou perdulário. Por isso, graças a Deus, vou morrer em paz com as minhas finanças, né? A gente só gasta o que pode gastar. Bom, vamos lá. A recuperação, se vier para cá, vai acelerar? Não vai. Então, que o Bayer Leverkusen pague lá, né? Por que o Inter vai botar mais 500 mil euros? Economiza os 500 mil euros e mais um milhão e duzentos, um milhão e trezentos de salário. Deixa lá. Deixa lá. O pré-contrato vale a partir de julho. Está ótimo. O Internacional tem bastante. Tem Baralhas, tem Johnny, tem Maurício, tem Mateus Dias, tem Gabriel voltando. Calma. Devagar, quando o Santos é debaixo. Um dia, vem a conta. Então, façam direito a conta. Luiz Adriano saiu no BID, vai jogar. Será reserva ou titular no Clássico Granal. O Inter procura uma parceria internacional na área médica. Parabéns ao presidente Alessandro. É para frente que se andra. Coejar. O Inter quer para julho. Não vai conseguir. É muito dinheiro. E já tem volantes o suficiente. Hernani não quer voltar ao Brasil. Nico Hernandes fica até 24 no Internacional. Um bom zagueiro, né? Um bom zagueiro. Para ser quinto, sexto. Daqui a pouco vira quarto. Está aí o Vitão com febre. Um olhado veterano, mercado veterano. Vai jogar. O retorno de Gabriel, que eu já disse no último jogo, quando ele se apresentou no vestiário Inter e Palmeiras e disse que voltaria antes, eu falei em maio, junho. No máximo junho. Então, vai jogar a segunda fase da Taça Libertadores da América. E jogar com titulares contra o Aimoré ou o Grenal, joga com titulares sempre. Se ficar com alguém suspenso, não se fala sempre que tem que se ter elenco. Aqui lembra-se. Ativo eu e você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Ativo, meu amigo Dilso. Beijo para ti, Dilso. Com ativo a gente não vive. Sem ativo a gente não vive. Max Economica. Maxeconomica.com E toda a linha Ion Wellness. Cloreto de magnésio. Está aqui. 60 cápsulas. Bonitinho. Linha Ion Wellness. Deixa eu mostrar mais uma. Vitamina. Linhaça. Mas isso faz um bem para a saúde barbaramente. Mil miligramas. Lá na Maxeconomica.com Linha Ion Wellness. E genéricos de 50% a 80% de desconto na Maxeconomica. Desco. Vem. Vem comprar barato no Desco. Vem para o descontaço. Super e atacado. Beijão para a Jaqueline lá do marketing. KTO.com KTO.com Aposte para se divertir. Aposte para ganhar. Mas aposte. Dá um outro sabor no jogo. Dúvidas. Chama no Insta. KTO.com Underline Brasil. Zé Pneus. Maior revendedor. Godier do sul do país. 30 itens em cada loja. Você pode revisar de forma gratuita. Mas pela assessoria. Ajudando mais de 100 municípios. Brasil afora. Ligue 3950588. Doutor Milton Matana. Manda prender e manda soltar. Conserta aqui celulares. 24 de outubro. 937. Estacionamento em frente. Conserta aqui celulares. Troca o seu 11, 12. Por um maior, né? 12, 13, 14. E diferença pequena. E prazo grande. Estacionamento em frente. Conserta aqui celulares. Molhou. Estragou. Oxidou. Conserta aqui. Resolve o problema. E aquele rádio retrô. Coisa linda pra dar de presente. Lá na 24 de outubro. 937. Estacionamento em frente.